beleza motocas eu sou o anderson gravando mais um vídeo para o canal motovol oficial então pessoal dando continuidade e sequência aos vídeos sobre a forma que eu estou conseguindo alcançar conquistar novos clientes eu vim trazer aqui mais uma reflexão aqui mas mostrar para vocês na verdade como é que eu tô fazendo acompanha o vídeo aí comigo até o final já deixa aquele lá que para fortalecer o canal se inscreve no canal compartilha esse vídeo ativa o sininho das notificações é dar uma força no nosso canal do nosso parceiro lute bds bruxos da sul acompanha também meu segundo canal sobre a minha loja virtual sobre meus produtos todos os links estarão na descrição do vídeo acompanha comigo o vídeo então aí então pessoal como que eu tô conseguindo clientes novos enfim como que eu tô fazendo na verdade para para poder conquistar cliente novo pessoal nós temos é hoje para ajudar a gente o whatsapp business para quem não conhece é um whatsapp que é um whatsapp comercial tá ele é diferente do whatsapp mensagem que é o convencional que a gente utiliza o whatsapp business ele é um whatsapp que você configura todinho seu comércio sua loja sua sua empresa de motofrete sua loja virtual qual a empresa que você tiver é você configura o seu cliente poder é ter mais informação sobre a sua empresa sobre o que você faz então esse aí é um item pessoal é soltar cartão também a mandar fazer cartão na verdade para soltar também ajuda tá é a gente ser mais independente depender menos dos aplicativos é eu também é tenho anúncio no google pessoal consegui vendo vários tutoriais no youtube é anúncio grátis tá é tem como você fazer anúncio grátis no google então eu tenho o anúncio da minha loja virtual e tem o anúncio do meu meio que é a minha empresa de motofrete né então eu anuncio o meu serviço de motofrete e anunciou também a minha meus produtos da minha loja virtual no google de graça pessoal então vai ser um vídeo também que eu vou trazer para vocês tá no canal é deixa eu ver que mais que a gente tem pessoal também dá para você fazer anúncio nas redes sociais tá é facebook instagram também ajuda muito a você conseguir clientes novos é mais clientes outra coisa pessoal é um adesivo no baú eu semana passada começou uma cliente nova comigo é eu consegui ela através do meu do meu adesivo entendeu vou contar para vocês também como que foi isso daí mas tudo no próximo vídeo entendeu então pessoal eu vou fazer um cada item desse que eu falei agora eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona como é que faz como é que você pode fazer na verdade para estar anunciando o seu serviço é oferecendo aos clientes tá então é eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo é vários vídeos na verdade eu vou fazer uma série de vídeos então pessoal recapitulando o que pode ajudar a gente a conquistar nossos clientes o whatsapp business o seu cartão é anúncio no google grátis tem essa possibilidade é o adesivo no seu baú tá então tudo isso daí pessoal é auxiliar a gente a conquistar novos clientes tá eu vou estar fazendo um um vídeo sobre cada um desses assuntos que eu falei aqui desses itens na verdade é separadamente porque se eu for fazer um vídeo só vai ficar muito longo vai ficar ruim para vocês assistir então acompanha os próximos vídeos aí do canal que vai ser sobre isso tá pessoal como você você realmente ser um autônomo conquistar os seus clientes tá você dar o seu preço você negociar com o cliente sem atravessador sem intermediário sem nenhum aplicativo é ditando as regras ditando as normas tá é você não vai correr o risco de ser bloqueado porque você não vai tá dependendo de aplicativo tá graças a deus comigo tá dando certo pessoal e também vou fazer um outro vídeo é falando um pouco sobre os clientes que eu consegui é enfim consegui pessoal cliente de dois aplicativos também vou falar num próximo vídeo tá então acompanha aí que vai ter vários vídeos sobre esse assunto beleza é espero que vocês tenham gostado desse conteúdo é espero também ter ajudado se ficou alguma dúvida deixa nos comentários então é isso aí pessoal um abraço fiquem com deus até o próximo vídeo valeu